Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Só vamos iniciar o nosso vídeo de hoje mostrando essa belezura de gatum. Esse aqui é o gatum dendróbio e o gatum sunrai. Gente, olha como é lindo! Já tem aqui no YouTube, aqui no canal, tem vários vídeos postados mostrando para vocês. Cada floração que ele dá, a gente faz um vídeo aqui e mostra para vocês que belezura. E dessa vez ele veio, tem essas três artes florais abertas que eu estou mostrando para vocês e tem muitas fechadas. Olha, aqui, 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 outra aqui. Vamos procurando mais, tem mais aqui. Outra aqui. Lá na ponta tem outra. Tem que contar. Ao total, ali tem outra saindo. Aqui tem outra saindo. Tem que contar, gente, ao total. Eu havia contado e, sinceramente, eu esqueci quantas tem. Mas o que importa é que está aqui, lindo, lindo, sendo cultivado aqui, ó, nesse vaso de cimento que eu mesma fiz. No dia que eu fiz esse replante, tem aqui postado no canal, o dia que eu fiz esse replante aqui, juntinho com vocês. Eu fiz uma mistura de substrato, até caco de tijolo eu coloquei. Carvão, casca de cajá, casca de pinos, eu misturei brita, um monte de coisa e plantei ele aqui. E ele fica aqui, ó, bem à frente aqui, do orquidário. Aqui debaixo, aqui, ó, pegando aqui na lateral do pé de goiaba. É aqui que ele é cultivado. E está essa coisa linda aqui que eu estou mostrando para vocês. Aproveitando o vídeo, o início do vídeo, para falar para você. Se você ainda não é inscrito no canal, venha, se inscreva. Se inscreva aqui no canal, venha somar a nossa família que cresce um pouquinho a cada dia. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada por continuar aqui, compartilhando experiências sempre aqui conosco, tá bom? Curtem os nossos vídeos, não esqueçam de curtir porque é muito importante. A curtida de vocês é muito importante. Só assim o YouTube reconhece o canal e esse vídeo vai mais longe para as pessoas que estão precisando de aprender um pouquinho, tá bom? E essa planta, pessoal, os dendróbios, eles gostam muito de uma adubação orgânica, tá? Eu coloco o adubo orgânico aqui nela, aqui dentro desse vaso. Eu estou usando o rimitsu agora e é o adubo orgânico que eu uso aqui, tá? Esse vídeo de hoje nós iremos fazer um vídeo de vendas. Vamos lá? Eu estou vendendo alguns produtos e eu vou mostrar para vocês ali o que eu tenho disponível no momento. Se você gostou, gostou de algum produto, pode me chamar aí, pode deixar a mensagem. Aí que eu vou responder para vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa mesa? Vamos sair daqui desse lindão, dessa coisa mais linda, essa criação, essa obra de Deus. Olha esse pelinho, gente. É muito lindo isso aqui. E vamos lá para a mesa ver um pouquinho dos produtos que eu tenho disponível. Chegando aqui na nossa mesa, pessoal, eu arrumei as coisas aqui, coloquei tanta coisa aqui na mesa que eu estou tendo que ficar escondida aqui atrás da planta aqui, tá bom? Mas vamos lá? Eu vou mostrar tudo o que tenho aqui disponível à venda aqui para vocês. Como vocês sabem, algumas pessoas sabem, né? Eu fiz um vídeo falando que eu ia começar um negócio, que eu ia começar a vender plantas, não foi mesmo? E estamos aqui. Estou continuando essas vendas. Tem dia que vai bem, tem dia que vai mais devagar, mas é assim mesmo, não é? Estou começando, é assim mesmo. Vamos começar a mostrar as coisas que eu tenho? Primeiro, eu vou mostrar para você o dendróbio anosmoalbo. Olha isso. Tem brotinho aqui, ó. Tem brotinho. E está esses dois pseudobulbos aqui, lindos, maravilhosos, com flores. Gostou da planta? Fala aí para mim depois nos comentários. Eu tenho duas plantas. Quem gostou, eu posso conseguir mais, tá bom? Antes de mostrar a rosa do deserto, eu vou mostrar para você o que eu estou vendendo também. Olha. Essa aqui é a enciclia atroporpúria versus adenocal. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosa, né? Só tem essa com flor, tá? E essa aqui já está vendida. As outras estão tudo assim, com brotação lindas, lindas também. Porém, sem flores, tá? Se você quiser ter uma dessa aí na sua coleção. Tenho também... Olha, que eu quero mostrar para vocês. As falhanopsis. Olha que linda, gente. Eu já vendi bastante. Olha. Quero mostrar para vocês. Essa aqui com labelinho. Deixa eu ver se eu consigo virar a caixa aqui. Para não estragar elas. Olha essa com labelo diferente. Olha isso, gente. Eu vou chegar lá bem pertinho. Olha que lindo. Tá linda, né? Sabe quanto cada falhanopsis dessa? R$40,00. Olha lá o vegetal. Tá perfeito, olha. Verdinho, verdinho. Super saudável. Ainda tenho essas aqui. Tenho também... Ah, quer colocar a orquídea no tronquinho? Tenho tronquinho, olha. Tronquinho de sanção do campo. Ele rachado. Ele rachado. E ele inteiro isso, olha. Tenho disponível aqui para vocês também, olha. Ele rachado e ele inteiro. Assim é cinco. Assim é dez. Sanção do campo isso aqui, tá? As plantas amam. O que eu tenho mais? Bolacha, olha. Bolacha de sanção do campo. Essa é grande. Olha. Essa também é média. Essa é a média. R$15,00. R$15,00 essas bolachas de sanção. Essa aqui é a grande de sanção do campo. Essa é R$20,00. Olha, já vem toda arrumadinha, ó. Para só você colocar a planta aqui e ficar lindeza aí. Tenho também bolacha de IP. Olha, já arriscadinho, feito os furinhos. Só para você pegar e plantar. Bolacha de IP também. Essa aqui é R$20,00 essa aqui, tá? O que eu tenho mais? Ah, os cachepôs. Deixa eu pôr isso aqui para não cair. Cachepô de sanção do campo, olha. Redondo. Esse é o pequeno. Esse é o cachepô pequeno. Excelente qualidade. Quem faz esses cachepôs é meu amigo Jânio. Lá do Orquidário Melissa, tá bom? Esses cachepôs são ele que fabrica. Essas bolachas que eu mostrei para vocês, ele que fabrica. Esses tronquinhos também é dele, tá? Esses cachepôs muito bons. Maravilhosos. Bem feito. Esse é o médio. Esse é o pequeno. Esse é o médio. E esse é o grande. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho desse cachepô. Olha que coisa mais linda, bem feita. Para você colocar uma tolceira aqui, gente, fica lindo. Eu já usei dois desse aqui para eu poder colocar tolceiras, tá bom? O cachepô grande, 35. O cachepô médio, 25. O cachepô pequeno, 20. Tá? Lembrando, quase que eu fiz haste, que o frete é por conta do cliente, tá bom? Olha, eu tenho também, olha, o substrato de sanção do campo, os cubinhos de sanção do campo. Sabe quanto é um pacote desse aqui? 20 reais. E suas plantas amam, adoram. Desenvolve super bem. Tenho também palha de arroz carbonizada. 15 reais, esse pacotão de palha de arroz carbonizado. Tenho o substrato mix. Substrato mix aqui. Esse pacotão aqui, 20 reais esse pacotão. Tenho também... Ah, o substrato mix eu tenho no tamanho 1 e 2, tá? Sfagno, Sfagno Nacional. Esse pacote aqui é 15 reais, tá? O que é que eu tenho mais? Ah, eu comprei adubo. Pra disponibilizar pra vocês. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em encontrar adubo aí na sua região, não tem? Então, eu comprei adubo. Esse aqui é o Peters, 20, 20, 20, que é manutenção. Esse aqui é o plantacote. É aqueles granuladinhos, olha. Aqueles granuladinhos que você põe no substrato. Ele é de liberação lenta, vai liberando os nutrientes lentamente, tá? Então, tenho esses produtos que eu mostrei pra vocês à venda. Ah, e eu tenho também... Vou só mostrar pra vocês a qualidade, que essa aqui já tá vendida, tá? Essa aqui já tá vendida. Essa aqui eu vendi pra minha amiga Cléo. Ela comprou essa daqui. Quero mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho, a grossura desse caldex. Olha isso. São flores dobradas, olha. Olha o vegetal, que coisa mais linda dessa rosa do deserto. Tem várias cores, com várias tonalidades diferentes, tá? Quem gostar aí, eu vou tá postando no Instagram as flores que tem. As flores que tem disponível, porque isso que eu pego com outra pessoa. Então, eu tenho que saber se ela tem disponível mais pra venda, tá bom? Quero que vocês vejam a saúde da planta. Olha a grossura desse caldex. Muito linda essa planta. A Cléo fez uma excelente compra. Agora, eu quero mostrar pra vocês... Vou pegar o celular aqui, que eu vou aqui no orquidário. Eu quero mostrar pra vocês... Ai, meu Deus, a flor caiu. Eu quero mostrar pra vocês um negócio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo, sem desligar o celular. Olha. Isso aqui é uma bolacha daquela que eu mostrei pra vocês. Olha o enraizamento. Olha as raizinhas entrando nos vãozinhos aqui, ó. Olha que lindo. Como fica lindo, gente. Isso aqui é um cruzamento de braçávula que eu comprei. Olha aí. As plantas amam sanção do campo. Eu não sei o que tem aqui. Mas que as plantas amam. Isso eu sei que amam. Tá bom? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Que eu queria mostrar pra vocês hoje. Os produtos que eu tenho à venda, disponível aqui pra vocês. Se vocês quiserem, pode me chamar aí. Nos comentários aí do vídeo. Tá bom? Eu vou responder todos vocês. Vou estar deixando o meu WhatsApp também, lá na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, vai estar lá na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí um joinha. Deixa aí os comentários. Que eu vou amar o meu comentário de vocês. Querem comprar algum produto dos que eu falei? Então, deixa aí. Me manda mensagem pelo WhatsApp. Que eu vou responder pra vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo, pessoal.